Agora é hora de ficar com água na boca e a parte boa da receita dessa semana é que ela é tão fácil e rápida que dá para preparar em poucos minutos com ingredientes que você já tem provavelmente aí na geladeira da sua casa. A delícia dessa cesta é a bruschetta de mussarela. A bruschetta é uma pedida quase obrigatória nas visitas às cantinas italianas. Que tal servi-la para os seus convidados? Por ter um preparo rápido, esse tradicional antepasto italiano é uma boa saída para receber em casa aqueles visitantes inesperados. Isso porque muitos dos ingredientes usados nesta receita a gente costuma ter em casa. Para fazer essa entrada você vai precisar de um pão italiano, quatro dentes de alho, dois picados e dois inteiros, meia cebola picada, duas colheres de sopa de manteiga, 100 ml de azeite, um quilo de tomate, 300 gramas de mussarela ralada e manjericão, orégano e sal a gosto. Para preparar o molho, tire a pele e as sementes do tomate. O segredo para tirar a pele e a semente é simples, é só fazer um cortinho aqui, faz uma cruz aqui, tira essa parte aqui do tomate, faz outro cortinho. A hora que colocar ele na água quente, ele vai soltar a pele com facilidade. Não é preciso cozinhar o tomate. Em alguns segundos, em água fervente, a pele se solta. Dispense a pele e esprema o tomate, separando as sementes. Passe na peneira e reserve apenas o caldo. Refogue em fogo médio a manteiga, o azeite, a cebola, o alho picado e o tomate. Adicione o caldo das sementes, o orégano, o sal e o manjericão. Leve as fatias do pão em forno alto para que elas fiquem levemente tostadas. Depois, esfregue os dentes de alho inteiros. O alho dá um sabor um pouco mais acentuado, ele deixa a brusqueta com aquele saborzinho do alho, fica muito gostoso. Agora é só colocar o molho e a mussarela ralada e deixar no forno até gratinar. Polvilhe orégano e sirva. A receita rende em média 15 unidades, que devem ser degustadas ainda quentes. Bonitas e saborosas assim, ninguém vai deixar esfriar. Tudo bem.